Nesse vídeo, você vai descobrir como salvar o seu processo comercial usando apenas uma ferramenta, o Pipe Drive. Eu vou te dar um passo a passo pra você transformar o seu time de vendas numa máquina de vendas. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender, afinal, o que é o Pipe Drive? É um CRM criado de vendedores para vendedores. Qual que é o grande desafio? O CRM nada mais é do que um software que tem por objetivo coletar dados dos clientes, organizar o setor comercial e ajudar o time de vendas a ser mais produtivo. Só que o que acontece? A maior parte dos CRMs foi concebido por pessoas que pensavam em gerenciar vendas e não fechar vendas. O que acontece? Por consequência, são burocráticos, perdem muita informação, dificultam o dia a dia do vendedor, torna muito difícil manter ele atualizado. O CRM bem utilizado e bem concebido como o Pipe Drive permite com que o vendedor saiba exatamente onde ele parou em cada uma das vendas, onde que ele tem oportunidade de melhoria, como está o seu processo comercial, onde que ele está perdendo mais oportunidades e por qual motivo ele não fechou a última venda. Ele te ajuda também quando aquele cliente que você falou um tempo atrás e do nada sumiu ou decidiu não comprar o teu produto e alguns meses depois ele volta a te procurar. Onde foi que a gente parou? Que proposta eu enviei? Onde foi a sua principal dúvida? Onde ele prestou mais atenção? Essa é a função do CRM. Se você contar com a tua memória, você vai perder as vendas. Você não vai conseguir ser produtivo, eficiente e garantir a máxima produtividade. Agora, quando você usa um bom processo comercial com um CRM como o Pipe Drive, que torna o dia a dia do vendedor mais produtivo, só sucesso. Agora chega de teoria. Vamos para a prática. Primeiro de tudo, se você hoje já usa um CRM, minha dica para você é, crie uma conta no Pipe Drive. Eu consigo te dar agora uma conta gratuita, que você consegue usar ela por 30 dias, sem colocar o cartão de crédito e sem pagar absolutamente nada. Segundo ponto, se você escanear esse QR Code que está aparecendo na tua tela agora e criar sua conta através desse link, consigo te dar 20% de desconto no teu primeiro ano de Pipe Drive. Eu vou deixar esse link na descrição desse episódio, se por acaso você estiver vendo do celular e não conseguir escanear, então também você pode ir lá e clicar. Minha dica para você. Agora a gente vai para a prática. Eu vou para a tela do meu computador, então é muito importante. Crie a sua conta e vamos fazer isso juntos. O que acontece? Você aprende a usar o Pipe Drive, configura enquanto você assiste esse vídeo. Quando a gente terminar, você está pronto para alavancar suas vendas e levar a produtividade para o teu time para o próximo nível. Você vai cair exatamente nessa tela. Esse é um link da Growth Machine de uma parceria que nós fechamos com o Pipe Drive. Nele você tem 14 dias gratuitos e você consegue ter 20% de desconto no primeiro ano. Para você começar a usar o Pipe Drive, é só colocar o teu e-mail e jogar aqui no teste gratuito. Coloquei meu e-mail e mandei o teste gratuito, eu vou cair nessa tela aqui, onde você vai colocar o seu nome e ele vai pedir para você definir uma senha. Já no início, ele vai te perguntar quem é você, o que você é, depois qual a sua experiência com a ferramenta e o que você mais gostaria de fazer. Fechar negócio mais rápido, encontrar mais leads, gerenciar relacionamentos, nome da tua empresa, quantas pessoas você tem na sua empresa, qual o teu setor de atuação e manda criar a tua conta. Assim que você cria a sua conta, você cai num funil já montado, que é um funil teste. Você não precisa usar esse funil, você pode tanto deletar ele quanto criar um novo do zero. Eu estou na seção de negócios, onde eu consigo gerenciar as oportunidades que são criadas e cada um dos meus atendimentos comerciais e os clientes que eu estou próximo de fechar. No exemplo que o Pipe Drive te dá de funil, ele tem aqui qualificado, contatado, dê uma agendada, proposta feita e negociação iniciada. Quando eu clico aqui nesse lápis, eu consigo editar esse funil. Eu consigo excluir uma etapa e mudar cada um desses processos. Como vendedor, de que maneira você utiliza? Cada um dos negócios, quando você clica, você entra na página de detalhes do negócio, que vai ter um belo resumo de quanto você está negociando, quando começou, quem que é a pessoa, quais são os detalhes, qual que é a origem desse lead, quem que é a pessoa de contato e os dados de contato dessa pessoa, aqui no cantinho esquerdo, quanto tempo essa oportunidade está criada, qual que é a sua estimativa para fechar uma venda e quem são os participantes dessa venda. Aqui no centro, a gente tem algo muito parecido com um feed, bem semelhante ao de uma rede social, onde você consegue ver todo o teu histórico de conversa e de negociação. Quando você manda uma proposta, você consegue vir aqui e anexar essa proposta ou até mesmo gerar ela direto pelo CRM. E também, você controla as atividades que você tem para fazer. Nesse caso, ele mostra que tinha uma última tentativa de contato que deveria ter sido feita no dia 3 de julho e está vencida. Quando eu marco aqui do ladinho, ele dá a atividade como feita e te estimula a criar uma nova atividade. Então, eu vou fazer uma nova ligação para esse potencial cliente na próxima segunda-feira, às 9h30. Confirmar fechamento. Ele pergunta se eu quero me deixar ocupado ou livre dentro da minha agenda. Eu vou lá e salvo. Se você integrou com o seu Google Calendar, já vai automaticamente atualizar a sua agenda. Aqui em cima, eu posso avançar a oportunidade de etapa ou então, eu posso voltar para o funil e simplesmente arrastar essa oportunidade para a etapa que ela se encontra. Depois de negociar, depois de falar por muito tempo com o potencial cliente e finalmente ele me dá o ok, eu movimento ele para a última etapa. Aqui eu posso, dentro da oportunidade, dar ganho ou perdido. Ganho é quando você recebe o aceite formal do teu cliente. Dentro do teu processo de vendas, você finalizou a venda. Perdido é quando o cliente te fala, não, não quero comprar. Então, vamos dar um ganho. Nesse momento, essa oportunidade não aparece mais dentro do meu pipe e ela foi vencida. Eu consigo usar aqui em cima ferramentas de filtro para conseguir ver apenas os negócios que estão ganhos. Então, eu pego aqui todos os negócios ganhos, ele me dá o histórico das vendas que eu já fechei e isso alimenta o meu painel de controle me permitindo saber quanto eu vendi, qual foi o meu ticket médio, qual que é a minha taxa de conversão e como isso tudo está funcionando. De maneira muito simples, esse é o primeiro passo para que você consiga utilizar e entender o que é o pipe drive. Aqui em cima, você também tem a opção de criar um novo negócio. Então, toda vez que você começou a falar com um potencial cliente ou que alguém te procurou interessado em contratar a tua empresa ou teu serviço, você cria um negócio com todas as informações garantindo que você tem desde o início da conversa até o final todas as informações de como essa oportunidade evoluiu, se ela foi perdida ou se ela foi ganha. E se você quer minha ajuda para montar os seus Sales Model Canvas, eu te convido a estar dentro da imersão Growth Machine. Lá, eu vou te dar o passo a passo completo para em três dias você usar 100% do pipe drive com o processo de vendas 100% orientado a alta taxa de conversão. Para você entender como funciona a imersão e até mesmo saber se esse é o teu momento de estar junto comigo, eu vou deixar um link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Nele, você pode solicitar um diagnóstico gratuito. Um especialista do meu time vai entrar em contato contigo, analisar a tua empresa e se ele entender que é o momento da gente alavancar o teu resultado, ele vai te mostrar uma forma de você conseguir ter clientes novos todos os meses e bater as suas metas com facilidade. Agora é o seguinte, vamos supor que esse funil não atende a tua necessidade e você quer um funil novo do zero. O que eu aconselho você a fazer? Vim aqui, vou excluir a primeira etapa e vou renomear cada uma dessas etapas. Em vez de contatado, eu vou chamar de conexão. Aqui eu tenho uma probabilidade de ganho de 35% que está no início do meu funil. Segunda etapa, em vez de ser dema agendada, eu vou chamar de diagnóstico. Tem uma possibilidade de ganho de 50%. Aqui, em vez de proposta, eu vou chamar de solução. Aqui para frente eu tenho uma taxa de conversão de 60% e aqui eu vou chamar de fechamento. E aqui eu tenho uma taxa de conversão de 90%. E tem a opção de você ativar o tempo de estagnação. O que é o tempo de estagnação? É o tempo máximo que teu vendedor tem para concluir essa etapa. Dentro dos seus Model Canvas, a gente vai construir isso junto. Então, na primeira etapa ele tem 12 dias. Na segunda, ele tem 6. Na apresentação de solução, ele tem 7 dias. E durante o fechamento, ele tem 15 dias. O que eu fiz? Configurei 100% do meu funil, definindo as etapas e qual é o meu processo. As demais configurações, você comece a utilizar de uma maneira um pouco mais avançada. Eu posso fazer num vídeo 2. Se bater mais de 20 comentários, eu gravo a parte 2 só para quem quer ir para o próximo nível de Pipedrive. Beleza, agora vamos entender como é que a gente adiciona um negócio. Tem duas formas, tá? Aqui em cima, ele tem a função Leads, que você pode usar tanto a ponta de bot, quanto os formulários. Então, se você tem um site hoje, você pode criar um formulário do zero aqui, colocar no teu site, toda vez que alguém se cadastrar pedindo um contato seu, ele automaticamente cai dentro do teu Pipedrive. Ele também tem a função de prospecção, que é o Prospector. Você pode montar 100% do teu processo de prospecção aqui dentro. E a partir disso, já começar a ir atrás de empresa. Inclusive, ele te traz os dados da empresa, o telefone da empresa, tudo o que você precisa para vender mais. Mas beleza, vamos à moda antiga. Vamos supor que você estava em um evento, em uma feira, alguém te deu o cartão de visita e você vai lá cadastrar. Então, eu vou cadastrar aqui o João, da empresa ABC, SBC, SA. Olha, o João tem uma demanda de um projeto meu que custa mais ou menos R$15.000. Eu vou deixar ele nesse funil do Pipeline. Vou colocar aqui uma etiqueta, evento, para eu saber de onde ele veio. E vou colocar que a cor do evento é cinza. Eu espero fechar negócio com o João até o dia 26, tá? Eu vou ser o proprietário. Canal de aquisição. Se não tiver nenhum, eu posso criar, tá bom? Mas eu vou botar aqui que ele veio de uma campanha. Eu posso definir visibilidade, se nem todo mundo pode ver. O telefone do João é 1199874477. E o e-mail é joao.sbcsa.com.br. Salvo. E o negócio está criado dentro da primeira etapa, dentro do funil Pipeline. Aqui eu vou começar a alimentar. Já tem aqui as informações, já tem as etiquetas, já tem a pessoa de contato. Eu vou começar a avançar o João conforme eu vou trabalhando junto com ele até que finalmente eu estou pronto para ganhar o João. Esse passo a passo é bem simples. Você percebe? Não tem mais a desculpa do vendedor falar não, eu não vou alimentar o CRM. E o que eu vejo com muita frequência nas empresas é o vendedor conversa pelo WhatsApp, faz tudo com o cliente fora do CRM e só alimenta dentro do CRM no momento que ele vai fechar a venda. Sabe qual que é o grande problema disso? É que você perde duas coisas. Você perde taxa de conversão por etapa, que ele só traz para dentro do CRM aquilo que está vendido. Então parece que a tua conversão é de 100%. E segundo, você perde informação sobre ciclo de venda. Você não sabe qual que é o teu ciclo de venda e nem a tua taxa de conversão. Ou seja, você não vai conseguir otimizar a tua operação. Para que você consiga ter mais eficiência na gestão do teu processo comercial, você precisa entender três entidades que existem dentro de um CRM. Quando eu estou dentro do funil, eu estou vendo oportunidade. O que é uma oportunidade? É uma oportunidade de venda dentro de uma empresa, dentro de um determinado negócio. Quando eu clico aqui no negócio, eu caio no detalhe da oportunidade. Quando eu desço aqui do lado, eu consigo ver duas coisas. A organização, SBC, SA e consigo ver o João. Quando eu clico aqui na SBC, eu consigo ver todo o histórico que eu já tive de vendas dentro dessa organização. Toda oportunidade dentro do Pipe Drive, ela está associada a uma pessoa ou a uma organização. E aqui eu consigo ver se eu tenho mais de uma negociação. Se eu preciso criar um novo negócio dentro da SBC, eu consigo criar aqui com a... Agora não é mais com o João, é com a Fernanda. E o valor dessa aqui é de 20 mil. Consigo botar o telefone da Fernanda aqui. O que acontece? Quando eu olho aqui agora, eu percebo que eu tenho mais de uma pessoa associada a essa organização e tenho mais de um negócio. Quando eu volto lá no funil, consigo ver que eu tenho o SBC Fernanda e o SBC João. O que isso me ajuda? A saber tudo o que eu já vendi para essa empresa e todo o histórico que eu já trabalhei com ela. Agora chegou o momento da gente olhar a automatização. O que é isso? Aumentar a produtividade. Se tem uma tarefa que é muito repetitiva, que é muito braçal, eu vou automatizar. Só que antes de automatizar, eu preciso fazer um passo muito importante, que são as integrações. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em Preferências Pessoais e vou sincronizar com o meu serviço de e-mail. Então, por exemplo, vou sincronizar com a minha conta de e-mail, vou informar aqui qual é o serviço que eu utilizo. Ele automaticamente vai se logar dentro da minha conta. Agora eu já sincronizei o meu serviço de e-mail. Outra coisa que eu consigo fazer é sincronizar os meus contatos. Se você troca a mensagem com as pessoas, você consegue vir aqui e adicionar uma conta. Você coloca aqui, ele vai perguntar qual é o serviço de e-mail que você utiliza e automaticamente ele traz todos os seus contatos. Então você não precisa mais cadastrar cada pessoa que você está falando por e-mail um a um. Depois que eu sincronizei e-mail e sincronizei contato, meu próximo passo agora é sincronizar a agenda. O que vai acontecer? Ele vai ter a visibilidade da minha agenda e toda vez que eu criar uma atividade dentro do Pipedrive, automaticamente ele já cria dentro da minha agenda. Dou ok, escolho o serviço de e-mail que eu vou sincronizar. Pronto. A partir desse momento, quando eu crio algo no Pipedrive, ele já vai criar automaticamente dentro da minha agenda. Mando iniciar a sincronização, ele vai lá e começou a trazer tudo. Se eu quiser parar, com que momento eu posso vir aqui e interromper. Com essas configurações feitas, agora eu posso vir aqui em ferramentas e aplicativos e criar automatizações. Já tem uma série de automatizações prontas. Automatização de atividade, por exemplo, fazer follow-up. Toda vez que entrar na etapa de conexão, eu vou salvar aqui. Ele vai adicionar uma atividade chamada ligação. O tipo da tarefa vai ser pré-definido para a próxima segunda-feira, horário de São Paulo. Eu vou definir aqui uma condição. Ele está pelo menos cinco dias dentro. E uma atividade adicional. Quando ele concluir essa atividade, ele vai fazer envio de e-mail e o tipo vai ser e-mail. Em um dia, vou mandar ele pular final de semana. Está criada essa atividade. Toda vez que um novo negócio é adicionado na etapa conexão, esse processo vai acontecer. Então, quando eu vier aqui criar um novo negócio, automaticamente, ele vai disparar a criação dessa atividade e vai fazer com que eu tenha aqui uma atividade futura para executar exatamente esse processo. Ele já me mostra que tem algumas atividades já criadas. Aqui, o vendedor consegue trabalhar envio de proposta e marcando cada uma delas e definindo as próximas. Outra coisa que acontece, e isso é muito importante para o gestor, você consegue ver se a oportunidade está com uma atividade vencida, que deveria ter sido feita já. Ele já vem sugerindo a próxima. Também te permite adicionar uma atividade. Então, eu vou fazer aqui um prazo, mesma coisa, essa aqui. Enviar um e-mail. Todo vendedor tem que ter duas coisas dentro do seu funil. Atividades futuras, dados atualizados dentro do seu Pipe Drive. Agora, o que ele não pode ter? Atividades estagnadas, que já passaram do prazo que deveriam ter sido concluídas e continuam lá em atraso com o íconezinho vermelho. E também oportunidades que estão paradas. Ou seja, dá muito tempo na conexão que mostra que essa venda foi perdida. Te aconselho a navegar aqui pelas configurações, pelas ferramentas e analisar cada uma das oportunidades de automatização que você possui e colocar essas automatizações para funcionar dentro do seu negócio. Depois que você configurou ela perfeitamente, agora tem o momento de ativação. Ela está ativada e pronto para ser utilizada. É possível, tá? Atribuir automações, definir as regras para quem vai receber e quem não vai. O Pipe Drive lançou recentemente uma inteligência artificial. Eu precisaria de um pouco mais de tempo. Se você quiser entender, comenta que eu vou gravar um vídeo sobre a inteligência artificial do Pipe Drive. Eu consigo usar o Pipe Drive para fazer chamadas telefônicas dentro do próprio Pipe Drive ou em softwares como o API for Com, que é 100% integrado com o Pipe Drive. Eu consigo criar e cadastrar produtos. Eu consigo usar os dados de maneira inteligente, fazendo com que eles sejam completados pela base de dados do Pipe Drive. Eu consigo conectar o Pipe Drive a outras ferramentas via o WebRoot. E aqui embaixo eu tenho a relação dos aplicativos que estão disponíveis para serem integrados. Os mais óbvios, né? Slack, Asana, Mailchip, Microsoft Teams, Docsign e ferramenta de faturamento e de mensagem. Agora, se eu clicar aqui no Marketplace, eu caio numa infinidade de aplicativos que estão prontos. Por exemplo, como o Zap. O Zap é um grande integrador de atividade. Então, eu consigo conectar o Pipe Drive a qualquer outra coisa via Zap. Aqui ele mostra todos os aplicativos disponíveis para você utilizar. Então, por exemplo, eu quero alguma coisa para o LinkedIn. Ele mostra lá a ferramenta de sincronização criada pelo Auto Funnel com o LinkedIn onde eu instalo, tá? E vou integrar o meu LinkedIn com o Pipe Drive. Superadas as configurações iniciais, agora eu vou analisar os dados. Aqui em Insight, ele já tem uma série de relatórios prontos que eu posso utilizar. Então, ele já vai me mostrar como é que está a geração de lead, como é que está a taxa de conversão. Como esse é um ambiente novo, ele vai ter poucos dados. Mas ele me mostra o quanto que eu já vendi, como é que está a duração das minhas oportunidades, como é que está distribuído, se tem atividade em atraso, se não tem. E dá a opção de eu criar um dashboard 100% do zero. Então, Thiago, vou definir aqui o meu painel, vou salvar e vou arrastar os elementos que eu quero ter dentro do meu funil de atividade. Uma coisa que eu gosto muito no Pipe Drive é acompanhamento de meta que está aqui embaixo, está vendo? Você consegue definir metas de negócio de atividade ou de previsão. Eu gosto muito de trabalhar com progresso de negócio e eu vou criar uma meta de quantidade de negócio que ele tem que ter para cada etapa. Essa meta pode ser por valor ou por número de negócio, então eu quero que ele traga 10 oportunidades por semana. Vou dizer quem é a pessoa, qual é a etapa. Salvei, automaticamente está criado lá. Vou criar uma outra meta de negócios em progresso. Agora eu vou para a segunda etapa, vou sair da conexão, vou para o diagnóstico. Também quero que seja semanal, quero 5 negócios. O que eu consigo fazer? Eu consigo dar uma visão completa para o meu vendedor de tudo que ele tem que fazer para conseguir bater as suas metas. A partir desse momento, o meu vendedor agora tem uma visão clara de por etapa do pipeline dele e quantas oportunidades ele tem que trazer para que ele consiga bater as suas metas. Eu gosto muito de fazer reunião com o meu time, abrindo o painel de controle e mostrando para o time como nós estamos. Quanto a gente vendeu, quais são as oportunidades que estão paradas, qual é a taxa de conversão por etapa, como é que está o nosso ticket médio, quem está no topo do ranking, quem precisa melhorar. Então tudo isso para que a gente consiga revisar e dar feedback. Depois que eu converso com a equipe de vendas, eu vou conversar com os meus líderes. Cara, o que está acontecendo? Por que a gente está perdendo tanta oportunidade na etapa de diagnóstico? Por que a gente está perdendo por falta de orçamento? Será que o pessoal não está conseguindo vender valor? Cara, estamos perdendo muito para um concorrente específico. Tudo isso são ferramentas muito úteis para você saber onde você está perdendo dinheiro e como você otimiza a sua operação. Importante, o que você sentiu falta nesse vídeo? Comenta aqui embaixo. O que você gostaria de aprender sobre o Pipe Crime que você não entendeu ainda? Agora, pensa no seguinte. É impossível ser bom em algo que eu faço de vez em quando. Quer que o teu time fique bom no CRM? Estimule. Todo dia de manhã, para você que acompanha meus stories lá no Instagram, eu estou junto com o time batendo o Pipe Crime. Eu chamo de missa. A gente sempre começa o dia na missa. Quanto cada um vendeu? Quais oportunidades foram criadas? Como é que está a qualidade dos leads? Como é que está a reunião? E como é que está a saúde das informações dentro do Pipe Crime? Você precisa criar essa rotina. Porque se você não acompanha, o time não vai alimentar. Segundo ponto, lembra? Primeiro eu defino o processo, depois eu configuro a ferramenta. Ótima ferramenta para te ajudar a criar o teu funil é os seus Model Camas. Vou deixar na descrição desse vídeo um link para você fazer download desse modelo. Terceiro e último ponto, resultado eu não controlo. Eu controlo apenas a execução. Quantas ligações o time está fazendo? Quantas propostas estão sendo enviadas? Quantas oportunidades estão sendo criadas? Quanto está a minha taxa de conversão e para quanto eu preciso levar ela? Como é que está meu ciclo de venda? Quantas oportunidades novas estão sendo criadas todas as semanas? Olha para as métricas de evolução. Resultado só mostra passado. O que transforma o seu futuro é o que você faz agora. Eu queria a tua conta no Pipe Drive e vamos embora para o topo.